C.D. Império do Som, Vol. 6 C.D. Império do Som, Vol. 6 C.D. Império do Som, Vol. 7 C.D. Império do Som, Vol. 6 C.D. Império do Som, Vol. 6 De um coração que é vagabundo Vagabundo A sequência é que você vai no carro Debaixado no seu do porta-mão Trocando forma pesada Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra Dez garrafas de vinho, ficou mal intencionada Ela foi no banheiro, eu vi do nada, ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela fugiu Da roxeta Tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta Tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo De um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo De um coração que é vagabundo 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 DJ Manoel E pancadão e perna do som Vagabundo 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 Vagabundo